Hello, sexto ano! Hello, everyone! Vamos a mais um estudo da semana, né? Que é o Love is in the Air, o amor está no ar. Essa semana é a semana dos dates dos namorados, né? Aqui no Brasil nós comemoramos dia 12 de junho, mas nos Estados Unidos e em outros países falantes da língua inglesa é comemorado o dia de São Valentim, mas é dia 14 de fevereiro. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar da página 6 até a página 9, tá certo? Começamos aí com Apples and Bananas. Aqui é uma música. Eu já ouvi essa música, mas eu nem lembro mais ou menos como é o ritmo dela, certo? Não engano é aquela, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Eu até acho que sim, vamos lá. Dois. Observem, escute a música e cante junto. Apples and bananas. I like to eat, 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 apples and bananas. Eu gosto de comer, comer bananas e maçãs. Maçãs e bananas. Dois. What part can you notice in song above? Qual padrão você consegue perceber na música acima? Que eles usam... Vocês podem colocar aí que ele usa... Eles mudam as vogais, certo? Que eles são... A música é com rimas e muda as vogais. Por isso que quando eu deixo, o sapo não lava o pé, porque ela relembra a música. Porque ela diz, ó... Banananás, benenenes, menininis, bonononós, bunununus. Assim, eles mudam isso. E três. Esta é uma canção tradicional infantil para aprendizagem dos sons e vogais em inglês. Você conhece uma canção similar em português? Sim. O sapo não lava o pé. Podem colocar aí, certo? Agora ouça. Pronto, gente. Esta daqui eu vou dizer todas as respostas, porque aí a gente tem que ouvir, né? Look at the text on the left. Este textinho aqui. Do you know what is this? Então, things to buy. Coisas pra comprar. Sugar, grapes, apples, bananas. Quer dizer o que é uma? It's a shopping list. Respondam aí. Do you order people in your home usually mix a shopping list before going to the supermarket? Is it useful? Why? Why not? E aí a resposta é variada, tá? Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Vocês costumam fazer essa listinha? Sim. Por que ou por que não? Três. Vamos lá. Tim, aí ouça a Carla e a mãe delas conversando sobre o que elas precisam comprar para o supermercado. Como a gente não vai ouvir, eu vou dizer o que é que vocês vão marcar aí, tá? Vocês vão marcar assim, ó. Seis tomatoes, letucie, cucumbers, a dozen bananas, one mellow, a dozen oranges. Pronto. Eu disse seis. Qualquer coisa, para o vídeo. Vê aqui como é que escreve, tá? Volta aqui nessa página, vê como é que escreve e completa. Quatro. Vamos lá. Algumas pessoas estão conversando sobre frutas e verduras, relacionem as suas preferências. Então, vamos lá. Esse senhor aqui, o letra A, ele, James. James gosta de papaya. Cindy gosta de cucumber. Fábio gosta de orange. E Sarah gosta de apple. Acho que é apple aí, né? Então, vai ficar assim, ó. B, D, A, C. Sim, que é só para conversar. Se a gente tivesse em aula presente, nós iríamos conversar. Página 8. Plural of Nouns. Plural dos Nomes. É aqui onde pega. Verifique novamente a lista de compra de Carla e sua mãe. Complete as regras sobre o plural e circule a opção correta para completar a cada regra. Então, ó. Vamos lá. Quando a gente fala de plural dos nomes, são três regras, tá? Depois a gente passa para cá. Vamos primeiro fazer essa daqui, ó. São três regras. A primeira regra é que, para a maioria dos nomes, assim como em português, você vai acrescentar o S. Ó. Banana, bananas. Apple, apples. Certo? Para a maioria. Segunda regra é se o nome, ele terminar em... São seis. Marca comigo, ó. S, S, C, H. S, H, X, Z, O. Você vai acrescentar o S. Exemplo. Kiss, que é beijo. Vai ficar kisses. Tomato, tomatoes. Sandwich, sandwiches. Box, boxes. Tá certo? Terceira e última regra, se ele terminar em Y, troca o Y por I e acrescenta o S. Exemplo. Cherry, cherries. Strawberry, strawberries. Clay, blueberry, blueberries. Agora vamos responder. Para for plural nouns. Adicione, E, D, D. S, E, S ou I, S para as demais palavras. Adiciona o quê? O S. Então, marca X no primeiro S. Exemplo. A banana, some bananas. An orange, two oranges. Então, ó. Nesse primeiro aqui, o S. Ok? Agora, próximo ponto. Adiciona o quê? S, E, S ou I, S para as palavras terminadas em S, C, H, S, H, X ou O. Adiciona o quê? S, E, S. Eu coloco mais aqui porque é realmente, viu? S, S e o Z que tá faltando aqui. S, isso. Por exemplo, a bus, two buses. A sandwich, three sandwiches. One brush, two brushes. Por aí vai. Adiciona o quê? I, S, muito bem. Vocês estão circulando aí, né? I, S para as palavras terminadas em... Que antes foram em consoante. Termina com Y. Strawberry. Strawberry. Blueberry. Blueberries. Esse aqui é tipo de pronunciação. Dei uma lidazinha que é bem interessante. Ok? Agora vamos às activities. Vamos lá. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, certo? Verifique a lista de compras e substitui a figura por palavras. Ó. Três. Três. É... Cebola. Vocês vão colocar aí. Three. É... Vocês vão colocar uma caixa, tá certo? Então, a box of strawberries. Tomatoes. Five tomatoes. É... Two carrots. Two peixes. Esse aqui é pêssego, tá? É peixes. E agora, gente, vocês vão encontrar três verduras e três frutas no caça-palavra. Depois escreva as palavras no quadro. Então, vou dizer aqui as que tem, viu? Tem eggplants. Tem grapes. Raspberry. Raspberries. Tem zucchinis, brócoli e pineapples. Encontrei aí essas seis. Escreve aqui. Escreve aqui e marca aqui, tá? Então, a atividade de hoje é só essa. Até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye.